Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês uma placa decorada para o Natal. Vamos lá aprender? Aqui está a placa. Eu passei primeiro a base acrílica, depois eu vim com a tinta branca e passei em toda a placa a tinta branca. Agora eu vou estar usando o O Papel. Peguei esse O Papel de Natal e vou usar ele aqui em cima dessa placa. Para colar, eu vou estar usando a cola de decoupagem e a multicolagem. Quando eu passei a tinta branca, a base da tinta branca, eu usei o pincel Condor 224-16. Ele tem o pelo bem macio, mas mesmo assim eu passei o rolinho também da Condor para tirar alguma marca de pincel, eu usei o rolinho da Condor. Eu vou fazer por parte, tá? Como ela tem essa placa aqui, ela tem essa canaleta, eu vou fazer primeiro essa parte e depois vou fazendo as outras. Não vou passar cola nela inteira. Então eu vou dividir, eu vou ver, centralizar aqui onde eu quero o papel, tá? Onde eu quero que fique o papel. Agora eu venho com a cola. Para, 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 para. Você já se inscreveu no meu canal? Ah, não? Então se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar para a aula? Agora eu venho puxando, esticando para tirar toda a bolha e puxo aqui dentro para a canaleta. Aqui deste lado eu já fiz, já desgastei um pouco com a lixa, tá? Para não ficar aquela coisa muito certinha. Mas deste lado aqui tá certinho. Então eu vou mostrar como foi que eu fiz. Deixa eu virar aqui para ver se fica melhor. Ó. Agora esse pincel que eu tô usando é o pincel de certas da Condor. É o 456 do número 16. Eu molho ele aqui na água e vou fazer isso aqui, ó. Para depois eu desgastar o papel. Para não ficar tudo assim muito certinho. Aí eu venho com a lixa e vou desgastando. Ó como que fica, ó. Bem irregular. Agora eu vou passar cola toda aqui em cima do papel, tá? Agora eu vou colocar aqui um pouco da tinta concreto, tá? É a tinta acrílica fosca concreto. Vou colocar também a cappuccino. A tinta acrílica fosca cappuccino. E vou colocar também a tinta acrílica, ela é night blue. Eu vou misturar, vou pintar a plaquinha e vou misturando as tintas. Agora com o pincel 484, número 18, vou molhar ele um pouquinho, tirar o excesso, tá? E vou passar e vou começar a pintar aqui. Só que eu vou misturar as tintas, as cores de tinta. Vou pegar um pouco de cada cor. Se um lado eu quero mais escuro, aí eu vou me pegando a tinta mais escura. A tinta pode vir em cima do papel também um pouco. Não tem problema. Bom, eu já manchei, pintei, né? Manchei, mesclei com as tintas, ficou tudo manchadinho. Atrás também eu fiz, ó. Pode ver que tá bem irregular, um lado mais escuro, mais tom azul, mais pro marrom. E agora eu vou fazer uma, com o extenso de bola de Natal, eu vou, eu vou colocar aqui na, aqui em cima. Eu vou colocar isso aqui bem no centro. Eu vou colocar uma fita crepe pra segurar um pouco. Vou tá usando a, nessa aqui do centro, a verde esmeralda. É a tinta acrílica fosca, verde esmeralda. Tiro o excesso, tá do... Da tinta pra não vazar. Reacerta direitinho aqui, que eu vou fazer a outra parte da bola. Segura com a fita. Agora eu vou usar, eu tô usando a Metal Colors Prata. Nessa aqui eu vou tá usando a Metal Colors, é... Metal Colors Dourado Solar. Agora eu vou usar o vermelho acrílica fosca, é o vermelho fogo. Agora com a tinta dimensional, essa aqui é a cristal, eu vou passar aqui pra dar um pouco de brilho, tá? Que Natal sempre tem brilho, né? Então, com a ponta do pincel, porque tá, não tá difícil pra sair com o biquinho, então... Só vou sujar, até mesmo com a pontinha do dedo dá pra fazer, ó. Pode vir com o pincel, se não quiser sujar a mão, que é uma colinha. Mas ela sai rápido. Já vou aproveitar que ela tá aqui, e vou pôr um pouquinho nessa, na árvore. Aí vai ficar um pouquinho de brilho. Vai ficar transparente, depois eu vou mostrar o brilho, tá? Agora, com o stencil, tô usando o stencil da Opa, tá? Eu vou passar com o verde musgo, misturado com um pouquinho de branco. Eu vou fazer toda a volta aqui da placa, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Aqui, depois dela seca, você pode estar usando o verniz spray, acrílico, a base de água, o verniz geral. Eu já invernizei toda a peça, passei o stencil, né? Já invernizei tudo. No fundo também já invernizei. E agora, nós vamos fazer, vamos decorar. Eu tenho esses recortes da arte madeira Joinville. Eu vou colar um aqui, e o outro desse lado. Então, eu vou estar usando a cola instantânea, mas pode ser a cola branca também. Essa cola aqui, cuidado com o dedo, é que ela gruda no dedo. A branca só vai demorar um pouquinho mais pra colar. Tá certo o aplique, segura. Esses apliques também são da arte madeira Joinville, bem pequenininho, ó. Pintei de vermelho e verde. Eu vou colocar esse na parte de baixo. Põe bem aqui no meio. Aqui na ponta. Agora, aqui nessas bolinhas, na bolinha, essas daqui, eu vou colar essas pedrinhas douradas. Só que eu vou usar cola de silicone. Aí eu vou colar essas pedrinhas em todas as bolinhas que eu fiz de Natal. E assim ficou a placa, tá? Espero que vocês tenham gostado. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, se inscrevam no canal, enche de like, me sigam no Instagram e no Facebook. Ah, não esqueça de deixar o seu comentário que eu vou responder a todos. Pera, 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 pera. Então, se inscrevam no... Ai, esqueci, como é que é mesmo? Nem tão, não tem tão, né? Para, 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 para. Se inscreva no meu canal. Ah, não. Tá certo? Não. Volta, 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 volta. Fiz errado. Tá tudo bem? Pode ir. E aí, gostaram do vídeo? Você tá bem?